Esse é o Ale, já trombou com o Johnny, o Johnny bateu. Pra você ver que ele veio com a camisa do Botafogo, que não ganha do Flamengo desde quando tinha o Louco Abreu. Que agora tá na puta que pariu, sei lá onde ele tá, também não quero saber. Mas deve tá bem longe, por que que ele não chamou você? Cê é chato demais com essa cara de bosta que fica olhando pros outros. Parece o Crocker, a orelha aqui, o outro aqui, o nariz ainda é torto. Tá ligado meu mano que cê é esquisito, é o Crocker do time Turner, mas nem se pedir um desejo de tu ficar bonito. Tá todo engasgado, o Johnny tá travado, acho que ficou nervoso batalhando com o Alê. Só que ele vai tomar peço improvisado, agora eu vou pegar só pra bater, pode chamar. Falou de Louco Abreu, só que o UF está ali, agora eu tô na linha. Já batei o Johnny, já fiz o meu caixão, agora é só eu finalizar na cavadinha. Aê! Então pode deixar, quem cê tá lá vai apanhar. Mas enfim, ele fala da cara, hoje ele veio gastar. Namora rapaziada, pelo amor de Deus, verso na trajetória. O Johnny chamando alguém de feio, é a hipocrisia da história. É, sabe meu mano que eu mando free, hipocrisia da história de chamarem no palco e ainda terem coragem de te chamar de MC. Você falou de cavadinha, ah, qual foi cara, eu tirei essa blusa. Quer falar de cavadinha pensando no Louco Abreu, cavadinha tá a calcinha que tu usa. Então tá bom, esse cara aqui é a Piela, percebeu que não tem improvisação, usa a pedagogia pra gastar, ele fala que eu não sou MC, mas eu prometo que eu sou um bom menino. Param de me chamar de MC, hoje em dia me chamam de assassino. Coitado meu mano, vai vendo que eu sou o trem, olha a cara do babaca, olha a cara do babaca. Cê acha que isso aqui mata alguém? Ah, pelo amor de Deus, você tá tentando matar o Johnny? Magrelo pra caraca, toma vergonha na cara, tu não tá matando nem sua fome. Ah, olha pra cara do cara, olha pra cara do cara, ele fez um apelo. Rapaziada, não orem pra cara do Johnny, ninguém vai ter um pesadelo. Tá ligado meu parceiro, volta o verso agora que é o monumento, pega o beat e eu acrescento isso aqui eu tenho talento, ninguém vai olhar a tua cara que ela tá muito pra dentro. Tem que gastar o Johnny. Tá rimando o que? Tá fazendo boquete no microfone? Ele não rima porra nenhuma, acha que rima porque é rimar veloz. Minha cara é funda, mas funda é sua bunda, então vai lá na China e busca um pendrive pra nós. Cê me quer fazer freestyle, vagabundo pode queiga, agora eu vou até me estendor. Eu rimo rápido, é mesmo a velocidade que eu tô liguado na xereca na tua irmã. Oi, pode deixar. Faça o freestyle, só que a rima é profunda. É língua do Manu, pode vir aqui na segunda. Essa é a língua da profunda. Caralho, galera, galera. Profone até te ligou. Muita energia, muita energia. Por causa dessa primeira rodada do bagulho. Calma aí, calma aí vocês aí também. Fica nervoso não. Barulho pra quem no primeiro round gostou mais da rima do MC Johnny? Diferentemente, muito barulho para MC. Ale! Pra confirmar, MC Ale! Johnny! É, vamo aqui no primeiro. Vamo diretorzinho a zera ali, vamo que vamo! É que o mito é tradicional, então vamo assim, ó. E só tem duas opções, qual você vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai morrer? Cê, vai morrer ou vai morrer ou vai morrer ou não? Rapidão com a irmã, ah, meu joelho Por isso que ela te chama de MC Coelho É, pô, que nojo Resolve em 5 segundos Esse é o MC Miojo Ele não entendeu, não usa vaselina 5 segundos pra tua irmã, 3 horas e meia pra tua prima Aê, que história é profunda Se foda a tua família vai ter pau pra todo mundo Até pra tu Que minha prima é deviozinho O dela vai dentro do seu cu E eu sei que gosta Porque toda vez que ela rima, se tu vira de costa Ele tá sabendo muito sobre a deviozinha Faz um vistalinho de improvisação Ele não sabe quem é a deviozinha Tem até o nome de João Você não entende o verso extraordinário? Eu faço o verso que é saário Ele é a deviozinha e o maro Ela que te comeu até no armário Não sei disso mesmo não, mas você é sagaz Você tá sabendo que é João e tá sabendo demais Falou agora no improviso Vou chamar o João Como é que você tá sabendo disso? Porque eu conheço a deviozinha Mocota O verso não consome Independente dela ter um vulgo Eu sei que ela tem um nome Diferente de você Porque o verso é a essência Eu conheço ela com essa pessoa Tu conhece ela e julga a aparência Ah, pode crer, peguei a visão E ela agora é deviozinha e você que chamou de João Tá certo, pô, você é um cara esperto Mas pensa legal, você falou o pronome certo? Sim que abaldece, sim que abaldece Palmas e palmas no segundo round, rapaziada Thank you, thank you, thank you Cara, dizia lima não, rapaziada Que isso? É todo mundo? Era pra ser direto Terceiro round, mano Já até tiraram o paroimpa Já até tiraram o nem stencis do colos Churrasco na loja ouvindo raça negra 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 Mata esse cara, ok? Sabe que eu mato esse cara no DMZ, relaxa que eu sou cruel Porra, do coliseu vários cara bão Era até melhor mandar do Neo Olha pra cara do Alê, olha a cara do animal Conseguiu perder na primeira fase do Nacional Ah, então tá bom, você vai pro The Voice Você até ia pro Nacional se tivesse perdido pro Joyce Ae, só pra quem conhece, faça o verso que é grotesco Eu vim pro Nacional, ele não vai pro Nacional Pimenta no cu dos outros é refresco Ah, valeu meu mano Esse é triste Vai mais uma vez, pede musiquinha no Fantástico de Vice Rui pra caralho fazendo rima improvisada Rouba a vaga dos outros, vai pro Nacional Chegar lá em cima não faz nada Então tá bom, faça o verso que esse é ranking Eu não vi nada no Nacional Você não faz nada aqui no tanque Pra mim o Johnny tinha que ter vergonha Ele não veio representar Geral é que ia rimar de graça Tu cobra desconto pra poder rimar Pô, tá sabendo o meu cachê? Que que tá acontecendo meu mano? Tá trabalhando na produção? É o que, é você que tá pagando? Vai vendo, você tá de brincadeira Tá achando o que? Que gratidão continue sendo minha geladeira? Não, não, não acho isso Não é situação financeira Mas tu tinha que ser gratuante Que sugeriu a tua carreira Ele pode pensar em dinheiro Só que o verso é um monumento Enquanto tu deixa o dinheiro por fora Nunca vai valorizar sentimento Que sentimento que você tem? Porra! Alguém faz favor de gritar pra rima dessa cachorra? Eu não tenho história no tanque meu mano Vai se fuder Eu não tenho história com 80 títulos Você não tem nenhum Que história que tem você? Então tá bom Faça o verso improvisando Eu não tenho título Tu tem 80 Mas eu ainda sou respeitado Sabe por que eu faço freestyle? Só que o verso é um monumento Porque tu rima só por cachê Eu rimo por vil e por sentimento Muito barulho pro terceiro round que vocês pediram rapaziada Excelente! Excelente! Você é o fino do freestyle brasileiro Na praça do tanques combatente E vocês decidem que passa pra próxima fase desses dois monstros Barulho pra quem no terceiro round preferiu a rima do MC? Ale! Ale! Diferentemente Muito barulho pro MC Johnny! Ale! Ale! Pra confirmar eu vou pedir barulho e mão pro alto para MC Johnny! Ale! 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 Muito obrigado ali! E muito...